Eu vou conversar agora com o Coronel Antônio Pires, que é Diretor de Planejamento e Segurança da Prefeitura de São José dos Campos. Coronel, obrigado por nos atender. O secretário Bruno não pôde conversar com a gente agora. O Coronel Pires trabalha junto com ele no setor de segurança. Eu queria começar, Coronel, sabendo o que vocês vão fazer na segurança, inicialmente, para se evitar que pessoas sejam espancadas dentro da rodoviária e ninguém faça nada, não chegue ninguém. Inclusive, no entorno, tem dezenas de pessoas diariamente. O que vai mudar, Coronel? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Nós temos algumas providências que foram decididas em reunião com os agentes de segurança. Então, primeiramente, da parte da Prefeitura, nós estamos colocando duas câmeras com reconhecimento facial no terminal rodoviário. Então, isso vai ajudar a identificação e, inclusive, identificar quem é, de fato, o usuário do terminal rodoviário e quem é o morador de rua, aquele que está entrando repetidamente nesse ambiente, sem ser que ele seja o usuário. Então, algumas providências foram adotadas em relação à estrutura física, para melhorar a questão do controle. Foi feita uma... vai ser feita uma intervenção junto à empresa de segurança, porque, no caso em específico, houve uma demora do acionamento da polícia, e poderia ter sido evitado, de repente, esse homicídio, com uma ação um pouco mais ágil. E a Polícia Civil e a Guarda Municipal estão vendo o que vai ser feito naquele ambiente, que hoje funciona ali o Centro POP, que tem o Serviço de Abordagem Social, e o Centro de Atendimento ao Migrante, mas esse local vai ser transferido para um outro lugar mais adequado, e ali vai ter uma unidade de segurança para revitalizar toda essa região. Até porque, Coronel, o Centro POP é um instrumento de ação social, e que funciona, e que tem que ter. E eu concordo, em gênero, número e grau, que ele está em lugar errado, porque as pessoas não são obrigadas a serem atendidas. Existem as peruas da ação social, é um trabalho grande em São José, estruturado, mas as pessoas não são obrigadas a ir aos albergues, ao Centro POP. E a gente mostrou ali na reportagem de setembro do ano passado, um guardador de carros que prefere ficar na rua, porque ele fala que ele não se dá bem com outras pessoas do mesmo espaço. Se aí tem usuário de droga, tem dependente químico, tem alcoólatra, a gente sabe que tudo isso acontece, mas ele está no lugar errado. Agora, essas ações de segurança, a gente já tinha mostrado isso aqui ano passado, só agora vocês vão investir, em quanto tempo vocês vão colocar isso aí, quando é que isso aí vai estar funcionando? A guarda vai estar lá para ajudar? Porque a gente viu as pessoas sendo espancadas, e minutos passando, e ninguém tomando providência. Há como se cobrar essa segurança privada que funciona na rodoviária, que é terceirizada pela Urbam, por uma empresa que trabalha e cuida desse patrimônio público, o coronel? Na verdade, as providências foram adotadas já há um certo período. Essas são novas providências, porque o terminal rodoviário, ele dispõe, inclusive essas imagens que foram postadas, são no circuito interno, do próprio terminal rodoviário. Ou seja, havia o controle, havia gente vendo o que houve, foi uma demora na ação. Então, essa demora da ação, hoje, colocando câmeras do próprio sistema de segurança e inteligência da cidade, Então, nós vamos ter um monitoramento 24 horas pela prefeitura, né? É uma inovação, porque ali é uma área que já tem uma empresa administradora, e agora a prefeitura, de certa forma, está fazendo uma intervenção nessa área, né? Para melhorar a segurança, porque a gente está vendo que a administradora não está dando conta sozinha. Essa administradora foi escolhida pela Urbam, que é responsável pelo terminal rodoviário. É isso, coronel? É, essa administradora, ela participa de um processo, né? Seletivo de licitação. Perfeitamente, como em todos os próprios públicos que são terceirizados, eles são licitados para a iniciativa privada. Agora, importante, câmera de reconhecimento facial é bacana, câmeras direto do Corpo, porque assim, tinham as câmeras ali, que a gente está mostrando as imagens, mas, pelo jeito, não tinha ninguém vendo para poder chamar o 90, que tem polícia sempre perto ali. Aliás, o batalhão fica a menos de cinco minutos da rodoviária, com uma viatura da polícia, você pega em linha reta ali, você sai da beira da Dutra, você está ali no Jardim Paulista, é do lado. É do lado. Então, era assim, era alguém ter chamado a polícia e ninguém chamou. Está aí a grande falha na segurança. Agora, a questão social, coronel, que a prefeitura vai fazer alguma coisa. A gente tentou contato com o Antero, que é o secretário de ação social, ele não pôde nos atender, não sabemos por quê. O que vocês vão fazer na questão social? Porque não adianta só botar segurança. Tem que atender esse povo de uma forma diferenciada. O que a prefeitura vai fazer? O senhor pode falar? Bem, a prefeitura, ela está buscando um lugar mais adequado para fazer o centro de triagem, o centro pop, para dar o atendimento. Mas a grande questão é que as pessoas, principalmente as que se envolvem em crime, elas se recusam ao atendimento da prefeitura. Porque o atendimento da prefeitura exige algum controle, exige que a pessoa se adeque às normas internas desses lugares. Então, essas pessoas, elas não querem controle nenhum. Elas querem beber, querem usar droga. Isso a prefeitura não permite. Agora, se a pessoa precisar de um tratamento, se ela precisar de um alimento, ela pode procurar a prefeitura, porque a prefeitura vai dar a resposta, vai dar todo o apoio. Se precisar, a prefeitura faz a reinserção social dessa pessoa, procura a família, disponibiliza passagem de retorno para a sociedade natal. E assim são as providências da prefeitura. Mas nem todos estão dispostos a aceitar os termos, porque a pessoa, na verdade, ela quer ficar à margem da sociedade, sem as regras sociais. E isso causa, lógico, uma dificuldade na cidade. E nós vamos fechando o cerco na proporção que aquilo vai acontecendo. Já se tem um lugar para ir ao centro pop, porque em setembro do ano passado, a gente mostrou dezenas de pessoas que chegam ali, às vezes, com as combis da ação social, mas não aceitam as regras e não aceitam entrar no centro pop, no albergue. E aí ficam ali pelas ruas. Isso vem se arrastando às mesmas. Houve uma falha de cálculo por parte da administração por deixar isso até esse ponto aonde chegamos a esse homicídio? O senhor concorda com isso, Coronel? Existe uma dificuldade para realocação de qualquer estrutura, principalmente estrutura quando ela é pública, porque ela depende de licitação e tem que ser um lugar adequado. Então, na verdade, a prefeitura busca um lugar mais adequado, porque a gente entende que, da forma como está, esse acúmulo de pessoas chegou ao limite e isso já tem uma providência que está sendo buscada já há alguns meses. Eu queria agradecer ao Coronel Antônio Pires, que gentilmente nos atendeu e trouxe aqui explicações do que está sendo feito. Apesar do leite já ter derramado com a morte desse cidadão, a prefeitura, pelo menos agora, se mexe para melhorar a situação da segurança do terminal e a situação social junto ao centro pop. Coronel, obrigado pela atenção. Prazer tê-lo aqui no Vale Urgente. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, uma boa noite. Realmente as coisas têm acontecido, mas em São José dos Campos nós temos uma resposta rápida e estamos prendendo. Inclusive, esse, desse evento, o cidadão já foi preso. Um deles já está detido, a polícia procura o segundo e a gente acredita que será encontrado rapidamente pelas forças de segurança. Obrigado, Coronel. Muito obrigado, boa noite. Um abraço, boa tarde e até uma próxima oportunidade.